Onde foram parar Meus livros já são quatro da manhã Ainda tô na Netflix Será que tem como correr atrás do prejuízo? Sei que o Enad tá chegando E eu já vou me preparando Vamos estudar para o Enad Vou fazer a minha parte O meu futuro agradece O exame em novembro não esquece Vamos estudar para o Enad Vou fazer a minha parte O meu futuro agradece O exame em novembro não esquece É isso aí! Dia 26 de novembro você tem um encontro marcado com o Enad O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes Pra quem pouco sabe Eu vou falar mais do Enad É legal você fazer O seu currículo só vai crescer Só não pode chegar atrasado no portão É bom chegar uma hora antes Se não vai ser tudo em vão Aí não pode não, viu? Simbora estuda para o Enad Vou fazer a minha parte O meu futuro agradece O exame em novembro não esquece Vamos estudar para o Enad Vou fazer a minha parte O meu futuro agradece O exame em novembro não esquece Vamos estudar para o Enad Vou fazer a minha parte O meu futuro agradece O exame em novembro não esquece Então não esquece! É dia 26 de novembro! O seu futuro agradece A UEMA agradece Afinal, o UEMA forte É a UEMA unida! A UEMA A UEMA A UEMA A UEMA A UEMA